MÚSICA 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 Bom, salve, salve! Sejam bem-vindos ao canal do Brasil Trader Fitness Fair. Eu sou o Fê Cruz com esse gigante Eric Wildberger. Pega esse sobrenome, meu, é Cruz. Prazerzão, viu? Gigante menino, está no time agora da Brasil. Seja muito bem-vindo, aliás. Imagina, o prazer é nosso ter você aqui. E eu queria saber um pouquinho dessa nossa conversa. Como é que tudo começou? Como é que foi essa paixão pelo esporte, etc? Cara, então, desde criança, eu sempre vi um cara que pratiquei muito esporte. Então já participei de todos os esportes, você imaginar. Tênis, surf, futebol. Futebol quase virei atleta profissional. Cheguei a jogar em clubes. Jogar muitos amistosos até com clubes famosos. Como o Flamengo, Fluminense, no Rio de Janeiro. Dênis, já fui campeão algumas vezes também. Só que o que o bodybuilding entrou em minha vida, quando antes de eu começar a treinar, quando eu tinha uns 14 anos, meus irmãos, tem um irmão meu que treinava já na época. E eu tenho três irmãos mais velhos. Então eles compravam as revistas. É demais. E tipo, eu não podia treinar, porque naquela época tinha aquele negócio de você começar a treinar cedo e atrapalhar seu crescimento. Sim. Então eu ficava só lendo as revistas. Naquela época tinha lá o Ronny Coleman, o Tim Butler. Então eu gostava de ler aquele assunto, mesmo antes de começar a treinar. E aí, no meu 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na academia, e aí comecei a treinar, fazer o que eu gosto. No começo não tinha essa pretensão de competir. Ah, é? Não tinha essa pretensão de fazer, porque pra mim, eu não tinha a categoria Mense Fisique na época, que é a categoria que faço parte hoje. Então eram os caras monstros. Era Ronny Coleman, Jay Kanta, essa galera. Então eu vinha de uma coisa fora do comum pra mim. Falei, pô, nunca vou treinar nesse físico. Muito difícil. Então, eu admirava, mas pra mim era uma coisa fora do comum. E aí, em 2013, lançou a categoria Mense Fisique aqui no Brasil, e um amigo meu foi participar de um campeonato. E eu fui assistir. Ah, que legal. E aí, quando ele competiu, eu falei, pô, é uma coisa alcançável. dá pra eu fazer parte disso. E a partir desse campeonato, eu comecei a me preparar. Em 2014, eu comecei a competir, já com 20 anos. Comecei a treinar com 18, com 20. Com 19, comecei a preparação, e com 20, eu já competi. E aí, de lá pra cá, eu me apaixonei completamente por esse esporte. Cresceu, né? É, já era apaixonado pelo esporte. Ué, e assim, é, óbvio que, ou, a gente nunca imagina onde a gente pode chegar. Só que a gente tem um desejo de. Você tinha esse desejo de ser patrocinado por uma grande empresa de experimentação, de ser reconhecido, de ser respeitado? Como que era essa sua cabeça? Você foi vindo por... Na verdade, eu, quando eu comecei no esporte, eu nunca busquei isso. Eu sempre fiz por amor. Ah, isso é legal. Eu comecei a competir porque eu gostava de estar ali, eu gostava de me preparar. Nunca foi sacrifício pra mim fazer dieta. Claro que tem as fases que a gente fica mais pra baixo, porque a dieta perde e tal, mas faz parte do processo. Então, eu acho que o fisiculturismo, com o tempo, eu aprendi que ele é construído na cabeça, né? Tipo, quando você tem uma cabeça forte, você consegue alcançar os seus objetivos, você consegue seguir um caminho, sem se desviar. Entendeu? Então, eu sempre fiz por amor, e as coisas foram acontecendo. Eu acho que quando a gente faz por amor, as coisas acontecem por consequência. Eu também super concordo. Você deu uma crescida, assim, é fácil falar isso, mas você deu uma desenvolvida nos tempos pra cá. Eu acho que eu te vi na feira passada, quando foi o ponto de hoje? Foi em 2017, eu estava na BTFS, eu estava morando fora. É verdade. Como foi essa mudança pra fora? O que aconteceu? Cara, na verdade, era uma coisa que eu já tinha planejado fazer antes, só que eu não tinha coragem, né? É. Então, porque é um desafio muito grande você ir morar sozinho fora e tal. Vida fora, né? É, e ano passado, após o campeonato que teve aqui no Brasil, em abril, eu falei, não, eu preciso mudar, do jeito que está, eu não estou conseguindo mais progredir, sabe? Eu estava me sentindo estagnado. Estagnado. Então, eu preciso dar uma pausa, e foi nessa pausa que eu resolvi ir para o Canadá. Acabei para estudar inglês, e eu fui estudar inglês, aproveitei que estava lá, e tentei me aprofundar mais na questão do esporte, como é que as coisas funcionavam lá. Aí, eu estava com um treinador de fora, meu treinador, ele é da Áustria, então, ele tem uma cabeça muito do povo europeu, tipo assim, é treino e dieta. Então, quando eu cheguei lá, eu vi que realmente eu não treinava. Uau! Eu vi as pessoas comuns treinando, e os caras treinavam forte, treinavam pesado, e é uma coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil. Tipo, a galera vai para treinar, não vai para conversar, não vai para tirar foto, não vai para nada. Então, minha cabeça realmente, quando eu fui para o Canadá, mudou completamente, em relação à dieta, que o povo lá realmente leva muito a sério. Eles não fazem para buscar um patrocínio, que hoje em dia, as pessoas começam no esporte, já querendo patrocínio. Que louco isso, né? É verdade. Muitos ainda nem competiram, e já querem ter um patrocínio, já querem ter um apoio. Então, eles querem colher, e se plantar. Eu vejo também que o esporte, hoje, eu estou bem ligado, nesse meio, eu vejo que tem muito status também, uma coisa que você falou bem interessante, eu também falo com o Felipe, também em uma época, que você sempre buscou, os grandes atletas, sempre buscaram o melhor de si. E as coisas acontecem, você não fica almejando o sucesso, eu quero ser, eu quero estar. E me fala uma coisa, qual que é o próximo passo, assim, onde o Eric se vê, onde o Eric se enxerga, tem algum? Então, agora, para mim, começou uma carreira nova, né? E agora, eu me torno de profissional, recentemente. foi demais. Então, ainda não explorei essa área, mas assim, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que pensar que eu sou o melhor no que eu faço. Entendeu? Então, eu vou buscar sempre o meu melhor. Independente de qualquer coisa, você pode esperar sempre o meu 100%. Eu vou buscar ser o melhor no que eu faço. sabe que eu também passei por uma preparação, eu vou fazer umas fotos semana retrasadas, até comentei, fui conversando, e o Felipe me ajudou a fazer a preparação e tal, e o Lodge tem toda uma equipe, né, que te ajuda. Uma coisa que eu achei, eu sempre achava, olha que ignorância, de verdade. Ah, eu cheguei nesse shape, até legal, eu nunca achava que eu fosse além. E ele falou, cara, você está no começo, assim, não que eu tenha desejo de competir, jamais, não tenho mesmo. Mas assim, você consegue o teu melhor, você continuar treinando, se dedicando, o músculo também desenvolve de uma forma diferente, né, o hábito, o dia a dia, a rotina. Só que você chegou num patamar muito alto, aquele que quer dar uma desanimada, mentira. Chegou num patamar muito, muito alto já, né. E assim, o que vem de novo? É o treino novo? É a sequência? É a dieta? Eu acho que o que mais me motiva, a partir do momento que você começa a levar a sério, os resultados começam a te motivar a ir além, entendeu? E por exemplo, hoje, onde eu estou, eu consigo influenciar pessoas também, a vontade de vida. Então, de vez em quando, eu recebo algumas mensagens de pessoas me agradecendo, falando, olha, obrigado, eu era um cara sedentário e comecei a te acompanhar, então, tipo, no meu Instagram, teve que passar uma coisa motivacional, para incentivar pessoas mudarem os hábitos. Ah, você falou na nossa conversa anterior, que você tinha barriga de que? De coisa vermelha. eu tinha barriga de verme, porque eu era aquele... Barriga de verme, eu era aquele adolescente que praticava muito esporte, mas eu só comia besteira. Infância toda, eu só comia besteira, então, quando eu praticava esporte, eu era magro, com os braços e nas pernas, só que comia muita besteira e tinha aquela barriga de verme. Então, no começo, para mim, essa coisa foi um desafio. Genética, né? Não, por aí, eu acho que não é genética, um fator também, assim, uma coisa que eu aprendi na vida, eu falava sobre o V-shape, aí eu comecei a analisar alguns V-shape. Tem algumas coisas que influenciam também, assim, para você ser um grande atleta, a forma anatômica, uma coisa que eu comecei a observar, abdômen, os gomos do abdômen encaixados, serrátios. Isso aí já é anatomia, né? A pessoa nasce. Nasceu ou não nasceu? Acabou. Ou nasce ou não nasce. O que você acha da sua anatomia? por exemplo, o meu abdômen, meus gomos do abdômen, eles não são, por exemplo, como o do Fê, que é simétrico. Playmobil, ele é Playmobil, Felipe, eu falei isso com ele. Eu não sei o outro bom, 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 Já começou por aí, e é meio top chance. Então, tipo assim, um deixeiro, o que é? Um pessoa com uma cintura firme, e a cintura escacular, sabe? Olha, quando você olhando para ele, você consegue ter uma visita com um V, realmente. Entendi. Ou de um Y, um F. Então, isso caracteriza o B-Shape, que é a categoria, nesse physique mais preserva, uma pessoa que tem um B-Shape, mas pode ir também para outras categorias, como o Classic, ou o Bodybuilding. Ah, nossa. Só que o Classic, e o Bodybuilding, a questão é em X, não é em V. Olha, Fernanda aprendendo aqui, há 10 anos eu no mercado, não é, Priscila? Ah, o Bodybuilder tem que ter coxa grande, faz o X. Faz o X, a cintura firme, a cintura escampula larga, e as pernas também. E já, por isso que os Memphis E, que usam um short, porque a perna não faz tanta questão. Não necessariamente, você não tem que treinar a perna. Não, concordo, que é bom para um balanço e equilíbrio, né, corporal. Justamente. Eu ouvi muitos pés com o T-Up, e se não treino a perna, a perna não aparece. Aí trava as costas. É, aí acaba te prejudicando alguém, né? E a Feira Brasil Turing, quando você viu o P pela primeira vez, o que você acha, qual é a sua opinião sobre? Fala bem, hein? Tá louco? Isso aí, eu só tenho o que falar bem, eu tive nela em 2017, eu acho que foi o primeiro ano dela. E pra mim, realmente foi um grande evento. Ano passado não tive, porque eu estava no Canadá, mas eu acompanhei. Passando frio no Canadá, detalhe. Deixas cascas. Deixas. E eu que sou de Salvador, imagina. Do Senegal para o Polo Norte. É, justamente. Então, mas eu acompanhei tudo pela internet, vi que tinha um, estourou o Luta, que foi um grande evento. Nossa, foi. Estourou de atletas, mais de 600 atletas. Foi. Foi assustador. Não tenho dúvidas de esquiagem. Olha, eu te falo, que até pra gente, foi assim, quantos atletas, caraca, meu velho. não tenho dúvidas que só tendo a crescer cada vez mais. Tá muito legal, acho que o mercado de fisicoturismo, essas competições, agora tem o Muscle Control, acho que já até passou o Muscle depois dessa entrevista, mas a gente está uma semana antes, deve ser uma semana agora, acho que é muito legal, até para o mercado, até para os atletas. E tem aquela fã que o Norte e o Nordeste são meio que celeiro, de grandes atletas. Você concorda? Cara, porque tipo assim, acho que o Norte e o Nordeste ainda não foi explorado o suficiente. Entendi. Entendeu? Então, os que aparecem são os que realmente só se destacam, mas tem muitos lá que são vistos, assim como aqui também. Eu acho que em todo lugar, o Brasil inteiro, tem gente que tem atletas excelentes, entendeu? A questão é mais de visibilidade. É que aqui é super dividido. Você teve essas dificuldades falando nisso? falando em Norte e o Nordeste, para vir para São Paulo, para serviço, como foi isso? Cara, no começo tem aquela, por exemplo, Norte e o Nordeste não tem essa visibilidade. Então, para a gente começar a parecer destacar muito, os atletas do Norte e Nordeste que você olha agora, tem destaque, os caras precisam criar grandes tipos. Por exemplo, aqui em São Paulo, o pessoal tem mais essa visibilidade. Tem trabalho. Então, tem atletas que nem títulos, não tem nem, grandes conquistas, mas está ali invisível, está na mídia, entendeu? É, concordo. Então, eu acho que... Botem os nomes aí, por favor. Mas é verdade, né? Às vezes tem uma galera assim, e tem caras também, gente, é de verdade, que tem grandes títulos, que até tem no Sudeste, que não tem tanta visibilidade, né? É muito doido isso, né? É, porque hoje em dia, que ele não tem que acertar o fato que não basta você ser só atleta de palco, né? Para você querer ter um tempo, por exemplo, uma empresa que vai te patrocinar, ela não quer saber só dos seus títulos, claro que o título vai dar um respaldo. Concordo. Mas ela precisa que você venda o produto dela, você quer que o produto dela seja divulgado, então precisa, hoje em dia o atleta precisa trabalhar questão de mídia, de marketing, eu acho extremamente importante isso, porque o tempo vai passando, as coisas vão morrindo, e não se adequar à nova fase, no caso da internet, tudo isso, vai acabar tudo para trás, então, é isso que eu acho, Bom, é o seguinte, eu vou falar que eu vou competir agora no Olimpo, já te falei isso? Vou competir no Olimpo, qual é a classe que eu vou entrar? qual é a classe que eu vou entrar na Borghilda, se mais de 100kg? Não, o X vai ser meio complicado, para ver, tem o tipo V shape, não, o V shape não, tem o M, o M shape, o M shape, o M shape, turma, se é americano, nós vamos gravar hoje, nós vamos gravar ombro, ele falou que ele tem umas, ele aprendeu coisas incríveis no Canadá, com um treinador incrível, austríaco, você falou o nome, o nome dele? Stefan Kills, Stefan Kills, eu sou o Fernando Cruz, Wildeberg, Stephanie Kills, olha que merda o meu nome, mas enfim, vamos fazer uma série de ombro, para a semana que vem, vou ensinar uma statica, que ele não sabe de muita coisa, você é esmagado hoje, está morrendo de medo, da minha elevação lateral, preparado aqui, fica a cabeça pronta, justamente foi esse treino, desde que eu tinha vindo trabalhando ela, mas olha só, fique ligado no nosso canal, dá o seu like, dá o seu curtir, deixa o seu comentário, se inscreva, e dia 18, 19 e 20 de outubro, tem Brasil, BTFF, edição 3, com Eric Hildberg, do nosso time. É isso aí, aguardamos vocês lá. Aguardamos vocês lá, só bora. Aguardamos vocês lá,